A construção da trincheira na avenida Ayrton Rodrigues Alves irá fechar por algum tempo a ciclovia. Até a conclusão da obra, a ciclovia será reinstalada de forma provisória na avenida Presidente Getúlio Vargas. O principal problema hoje é a ciclovia, onde milhares de pessoas utilizam diariamente. E essa ciclovia vai ser interditada nesse ponto, onde vai ser feita a trincheira. Na última semana teve uma reunião na Cama de Vereadores com o Conselho de Trânsito, com representantes do DENIT e da empresa que vai construir aqui, para ver uma ciclovia alternativa. Ficou definido que essa ciclovia alternativa vai ser na avenida Presidente Vargas, vai interditar uma parte dessa avenida para a ciclovia, onde vai ser colocado ali tachões, pintura, para quê? Para ter segurança para as pessoas que utilizam a ciclovia naquele local. Porque hoje, além desse buraco, as pessoas estão passando aqui, já está interditado, mas as pessoas continuam passando aqui e muitas pessoas estão utilizando a avenida Presidente Vargas, sem nenhuma condição. Então, nós como vereadores estamos aí conversando, acelerando a Secretaria de Planejamento para que coloque essa ciclovia o mais rápido possível na avenida Presidente Vargas, para que as pessoas possam ter esse direito de ir e vir. Teve gente que gostou da rota alternativa da ciclovia. Não, para mim é bom, né? Para mim não, mas todo mundo, né? Porque aqui não tem jeito de passar, né? Quando chove é barro, né? E sol, poeira e muita gente depende daqui, né? Você acha que ali não tem risco nenhum? Não, se fizer igual o João estava falando, né? Fazer as faixas ali certinho, sinalizar, não tem nada não, né? E até melhor, né? Mas nem todo mundo aprovou a ideia da troca da ciclovia, mesmo que seja de forma provisória. Mas é muita morte. Por quê? Porque ao trânsito que a Presidente Vargas, vou poder colocar a ciclovia lá. Fazer muita morte. Você utiliza sempre esse trecho? Sempre. E eu sou deficiente visual. É deficiente visual. Para você vai ser mais complicado ainda. Eu nem vou usar lá. Como que você vai fazer agora? Eu prefiro passar pela linha.